conforme o protocolo de Las Lenas, caracteriza-se como condição para a eficácia extraterritorial nos estados partes as sentenças e os laudos arbitrais que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados autênticos nos estados de origem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. As sentenças e os laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nos estados partes quando reunirem as seguintes condições, a, que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados autênticos nos estados de origem.